Se parar, se parar, não voltar Pra não fingir que vai sentir Se parar, vai andar E todo mundo um dia vai dizer que ele só errou, afinal Todo mundo um dia duvidou do amor E todo mundo um dia vai dizer que ele só errou, afinal Todo mundo um dia duvidou do amor É um montão de gente que errou Ao tentar, sem se importar Ilusão, talvez seja pedir Sem precisar, sem nem custar Porque vocês insistem, não desistir dos fins Parece que vai ser tão melhor assim Se parar, vai andar, só olhar E não fingir que vão sentir Se parar, vai andar E todo mundo um dia vai dizer que ele só errou, afinal Todo mundo um dia duvidou do amor E todo mundo um dia vai dizer que ele só errou, afinal Todo mundo um dia duvidou do amor Me deixa a porta aberta Talvez eu vá voltar Se parar, a escolha não é certa A escolha não é certa A escolha não é certa Eu sei que ele só errou, afinal Todo mundo um dia duvidou do amor